Prefeitura de São Paulo abre licitação para prolongar Marginal Pinheiros em 8 quilômetros. Quem vai falar com a gente agora é o Vitor Moraes, que está ao vivo. Vitor, bom dia, seja bem-vindo. Vitor, qual será? Explica pra gente esse investimento previsto. Oi, Elisângela, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, a Prefeitura está pensando em investir cerca de 8 milhões de reais nessas obras. abriu licitação para expandir, para aumentar a Marginal Pinheiros por 8 quilômetros. A gente sabe que a Marginal Pinheiros é uma das principais vias expressas de São Paulo. Milhões de pessoas passam por aqui todos os dias e essas obras beneficiariam mais de um milhão de pessoas. A Prefeitura publicou, né, na edição do Diário Oficial da Cidade, um edital para a contratação dos projetos executivos. Esse novo trecho, Elisângela, ele está previsto para ser construído. As margens dos Rios Pinheiros e Jurubatuba vai da Avenida Guido Calói, na altura da Ponte João Dias, até a Ponte Vitorino Goulart, em Interlagos. A previsão da gestão municipal é de que as propostas sejam abertas no dia 3 de outubro e depois, após contratados, os projetos sejam finalizados em até sete meses. Como eu disse, o investimento aí, a Prefeitura planeja investir cerca de 8 milhões de reais, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas devem se beneficiar com esse projeto. Só que a gente não tem ainda a previsão para início dessas obras ou de quanto, né, exatamente, que elas vão começar. O fato é que a Prefeitura é um projeto já antigo. A Marta, quando foi prefeita de São Paulo, já queria fazer essa extensão da Marginal Pinheiros em 2002 e é bem capaz que saia do papel agora, nesse ano de 2022, viu, Elisângela? Vitor, muito obrigada pelas informações. Ao longo da programação, você volta.